Olá, gente! Tudo bem? Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de chamar você para o nosso curso de Introdução à Argumentação para Educadores. Vamos lá? Olá, gente! Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez nós iremos falar sobre argumentação, tentando definir essa ideia e, juntamente com ela, alguns termos relacionados, ok? Vamos lá? Gente, olha só. As situações em que as pessoas argumentam precisam ser definidas para que a gente possa entender essa prática e esse processo. E talvez seja interessante a gente começar falando um pouco sobre o que não é argumentar. Então, é claro, é óbvio, que agredir alguém numa discussão ou cometer algum tipo de abuso pela fala em relação a essa pessoa, isso não é argumentar. Mas, além disso, apenas reclamar acerca de uma dissensão, de uma discordância com relação a uma crença em particular ou com um determinado curso de ação, e apenas isso também não é reclamar. Negar e simplesmente contradizer alguém sem apresentar razões, sem apresentar, justamente, argumentos, isso também não é argumentar, embora muitas vezes as pessoas façam isso supondo que estão argumentando, que estão discutindo, que estão debatendo. Então, argumentar sempre vai exigir uma posição que você venha a assumir de maneira fundamentada. Não somente estabelecida, mas de maneira fundamentada. Então, nós encontramos algumas características nos argumentos. De maneira geral, a gente pode fazer uma definição ampla da argumentação como sendo a apresentação de alguma sequência de sentenças, sendo que nessa sequência, algumas das sentenças, elas funcionarão como premissas e outras como conclusões, sendo que o básico é que as premissas oferecem fundamento, base, apoio às conclusões. Então, do que é que é feito um argumento? Um argumento é feito de premissas e conclusões, e a sua estrutura envolve uma relação específica entre as sentenças que funcionam como premissas e as que funcionam como conclusão, em que umas dão sustentação às outras. Então, olha só, a gente pode entender a argumentação sobre diferentes aspectos, a partir de diferentes pontos de vista. Uma das maneiras pelas quais é mais comumente pensada a argumentação, e é basicamente muito em função dela que a gente ouve falar de argumentação no dia a dia, na TV e assim por diante, é a partir de uma perspectiva que a gente vai chamar de teoria lógica ou perspectiva lógica. Essa é apenas uma das maneiras de pensar a argumentação. Então, segundo essa perspectiva, a argumentação, quando a gente olha para a argumentação, a gente está olhando, a gente está tentando enfatizar relações semânticas entre as sentenças que a gente passa a chamar de proposições. Então, o argumento é um conjunto de proposições, as quais são verdadeiras ou falsas, necessariamente verdadeiras ou falsas, e esse conjunto de proposições apresentadas em sequência, ele é exigido que tenha uma estrutura determinada. Então, quando a gente tem isso, por essa abordagem, é o que a gente está chamando de argumento. Um argumento é isso. Um conjunto de proposições, que funcionam como premissas, as quais são verdadeiras ou falsas, que apontam na direção de uma outra proposição, que funciona como conclusão, que também deve ser verdadeira ou falsa, em uma estrutura que deve ser válida. Esse é um conceito importantíssimo. Validade é diferente de verdade em uma estrutura argumentativa. Isso precisa ter clareza. A verdade, a gente precisa ter clareza. A verdade é uma propriedade de cada proposição. Então, cada uma das proposições pode ser verdadeira ou falsa. Uma premissa pode ser verdadeira ou falsa. Uma conclusão pode ser verdadeira ou falsa. O conceito de validade envolve uma propriedade não das proposições individualmente, ou mesmo do conjunto das proposições, mas de sua estrutura. Então, a validade é uma propriedade das relações entre as proposições. A relação entre uma proposição que funciona como premissa e uma outra que funciona como conclusão, ela pode ser válida ou inválida. Então, uma premissa ou uma conclusão pode ser verdadeira ou falsa. Não pode ser válida ou inválida. Um raciocínio, ele pode ser válido ou inválido. Ele não pode ser verdadeiro ou falso. Ele pode ser válido ou inválido. É importante a gente entender isso. Veja, em alguns raciocínios específicos, você pode ter, por exemplo, todas as premissas e conclusões falsas e, ao mesmo tempo, o raciocínio ser válido. Por outro lado, a gente pode ter um raciocínio em que todas as premissas e conclusões são verdadeiras, muito embora o raciocínio seja inválido. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, eu vou pensar em dois exemplos com vocês, tirados do livro de introdução à lógica de Evin Kopp. Ele fala de um primeiro raciocínio assim. Todas as aranhas têm seis pernas. Todos os seres de seis pernas têm asas. Portanto, todas as aranhas têm asas. Esse argumento, que é um silogismo, ele tem duas premissas e uma conclusão. Cada uma das duas premissas é falsa, porque as aranhas não têm seis pernas e nem todos os seres de seis pernas têm asas. Muito menos aranhas têm asas. Cada uma das proposições aí é falsa. No entanto, as relações entre as premissas, entre elas e a conclusão, é válida. A estrutura do raciocínio é adequada. Ela leva a uma conclusão falsa, porque as suas premissas são falsas. Com premissas verdadeiras, um raciocínio válido levaria a uma conclusão verdadeira. O outro exemplo, né? Esse é um exemplo de um raciocínio inválido, mas com premissas e conclusões verdadeiras. Então, note bem. Se eu tivesse dez bitcoins, eu seria rico. Não tenho dez bitcoins. Logo, portanto, eu não sou rico. Cada uma das premissas e a conclusão são verdadeiras, porque alguém com dez bitcoins pode ser considerado rico. Isso é verdadeiro. Também é verdadeiro que eu não tenho dez bitcoins. E também é verdadeiro que eu não sou rico. Mas o raciocínio que leva dessas premissas à conclusão, ele é inválido, porque as relações aí, elas transgridem as normas para o tipo de raciocínio em questão, que nesse caso aí é um raciocínio condicional. É um raciocínio hipotético condicional. A gente vai ver em mais detalhe esse raciocínio, então me permitam apenas dizer nesse momento que ele é inválido. E isso mostra o nosso ponto. Então, segundo esse autor, Irving Kopp, e contra o senso comum, ele vai dizer que a lógica é o estudo dos métodos para distinguir o raciocínio correto do incorreto. Eu digo contra o senso comum, porque muitas vezes a gente fala da lógica significando algo que ela não é. Então a gente muitas vezes diz de uma única proposição que ela é lógica. Quando a propriedade de ser lógica, se a gente quer dizer com isso que o raciocínio é correto, é uma propriedade de um raciocínio que envolve ao menos mais de uma proposição. Às vezes a gente diz isso é lógico, só querendo dizer que isso é óbvio, isso é claro, isso é evidente. Esse também não é o significado, pelo menos, da ciência lógica tal como pensada pelos lógicos. O significado é esse. Um conjunto de métodos que nos permite distinguir o raciocínio correto do incorreto. E esses métodos envolvem o estudo, a avaliação de certas estruturas argumentativas ou de raciocínio, pelas quais a gente pode identificar a correção e em contraste com as quais a gente identifica o erro e a incorreção. Então dessa maneira, o que é que a lógica estuda? As condições de validade dos raciocínios, o que torna o raciocínio válido. E é claro, as condições também de invalidade, o que torna o raciocínio inválido. Portanto, o estudo da lógica inclui o que a gente chama de falácias. Também as falácias muitas vezes são percebidas equivocadamente no sexo comum. A gente chama uma proposição de falaciosa, quando na verdade a falácia é também uma proposição do raciocínio. Uma crença particular não pode ser falaciosa, ela pode ser falsa. Um raciocínio é que pode ser falacioso. Então, a correção do raciocínio é referida pelos padrões de inferência. E a inferência é uma operação lógica, pela qual a gente chega à verdade de uma proposição com fundamento em outras proposições também verdadeiras, num raciocínio válido. É claro que a inferência pode ser falsa, pode ser falha. Nesse caso aí a gente está tratando de uma falácia. Então, só para a gente ter uma ideia, existe um campo da lógica, que é a lógica sequencial, no nível talvez mais básico da lógica, em que as inferências são baseadas em conectivos sentenciais, como conjunção, disjunção, negação e implicação material. Esses conectivos, eles se arranjam de tal maneira nos raciocínios que nós podemos chegar a nove regras lógicas da lógica sentencial que são básicas, nas quais a gente pode mencionar, por exemplo, aquele raciocínio. O raciocínio condicional que nós vimos, se isso, então aquilo, ora isso, logo aquilo. Esse é o modus ponens do raciocínio condicional. É uma forma lógica válida. Tem o modus tollens, uma outra forma do raciocínio condicional, uma forma válida. Que é, se isso, aquilo, ora, não aquilo, logo, não isso. Assim como outras formas que a gente já conhece. Muito bem, gente, então, eu gostaria que a gente pensasse sobre essa perspectiva lógica a fim de entender de uma maneira o argumento. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Valeu, gente. Até mais. E até mais. E até mais. E até mais. E até mais. Obrigado.